Olá pessoal, hoje eu vou comentar sobre os melhores doramas escolares de romance fofinho Chão Camelo, vamos lá? Os melhores doramas escolares de romance fofinho Esses são os dramas mais atuais Vamos começar por Amorokoto, o drama chinês Uma jovem que está no período escolar e que vai ter uma queda pelo melhor amigo do seu irmão Ela fica mexida por este sentimento A gente também, claro Ele é um amorzinho de pessoa, rala para ajudar sua família Amorokoto está na Netflix Quando voa em sua direção, drama chinês Uma jovem que tem uma queda por um dos alunos populares da escola Ei nunca E que um dia será contemplada pelo destino, será? Ela vai perder algo e adivinha quem vai encontrar? Isso mesmo, um rapaz popular da escola Vai encontrar com ela para devolver Aí já sabe que algo vai despertar Quando voam em sua direção, está na Netflix e no Viki Gratuito School 2021, drama coreano Uma jovem que sonha se formar em marcenaria E um rapaz que cresceu junto com a bonita Vão descobrir que uma linda amizade pode virar um lindo romance E drama cativante E drama cativante School 2021 está no Viki gratuito 2521, drama coreano Uma moça que estuda e sonha em se tornar uma medalhista na esgrima E um rapaz que trabalha muito para ajudar sua família História divertida e emocionante Personagens marcantes 2521 está na Netflix E aí, me conta nos comentários o que achou da minha lista Gostou? Já assistiu algum desses dramas? Vai assistir? Gosta de resenhas ou vídeos como este? Então deixe seu like Se inscreva no canal Gan Seion E até o próximo vídeo E aí, se inscreva no canal E aí, se inscreva no canal